Eu fui dar uma olhada nas motos e gostei da moto vermelha com preto, a Twist 300F. Aí nisso chegou outro vendedor lá na feirinha e queria me vender uma moto Twist, a cor dourada. Eu falei, não, eu quero a moto, prefiro da cor vermelha e preta. E nisso ele falou, ah rapaz, a moto, deixa ela ir comprar porque a moto vermelha e preta é moto de matur. E começou a dar risada. Aí eu abaixei a cabeça e saí, nem de quando eu saí. E fiquei pensando, um vendedor desse, ele na loja dele não tinha nem uma moto dourada, a moto que ele anda não é dourada. E um caba desse só se preocupa para vender, não está nem aí com o cliente. Então, se um dia eu for comprar uma moto, chegando lá na feirinha, mesmo que seja a cor que eu quero, mas se antes eu fizer negócio, se eu souber que é dele, eu não compro. Porque o caba desse só está preocupado para vender. Depois que ele vender e essa moto dá um problema, ele não está nem aí para você.